Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional Sabadão que vai ser movimentado quanto a janela de transferências do clube que está fechando na segunda-feira e tem o prazo final de terça-feira para a estreia na Copa Libertadores da América Winter faz nova proposta por Agostinho Martegani, meia de 23 anos do São Lourenço Jan Dias, destaque do Caxias no Campeonato Gaúcho está na pauta e alguns detalhes sobre a contratação de Gustavo Campanharo que deve ser anunciado até o começo da semana Te conto tudo isso depois da vinheta Bem gente, vamos trocar uma ideia então e começar falando sobre essa emoção no final da janela do Internacional Ontem mesmo estava relembrando e veio uma lembrança para mim lá no outro aplicativo, na outra rede social que há um ano atrás o Inter estava anunciando a contratação do Depena e do Vitão jogadores que vieram na reta final da janela muito em função da normativa da FIFA e esse ano aparentemente teremos emoção também igual o Inter que enrolou, 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 postergou, postergou, postergou e agora está se movimentando no mercado Já ouvi de algumas fontes que o Inter deve fazer pelo menos alguns movimentos até o dia 4 de abril que é o prazo final da janela internacional Para contratações de mercado interno o Inter ainda poderia estender alguns dias Só que aquela coisa, jogadores que forem contratados até o dia 4 eles ainda podem jogar a fase de grupos da Copa Libertadores Quem chegar depois desse prazo vai jogar apenas a Copa do Brasil que o Inter estreia na semana do dia 12 contra a equipe do CSA no Beira Rio e o Campeonato Brasileiro onde o Inter estreia a partir do dia 14 contra o Fortaleza lá no Castelão O que está acontecendo de ontem para hoje? Muitas notícias aconteceram, a gente tem que apurar quase full time aqui, tudo que está rolando mas eu consegui algumas coisas para vocês O meia que o Inter quer é, melhor dizendo, Agostin Martegani Já falei sobre ele durante a semana Meia argentino, 23 anos, do São Lourenço de Almagro O Inter está tentando esse jogador O Inter fez uma proposta ao clube argentino de 2 milhões, quase 3 milhões de dólares e essa oferta foi recusada O São Lourenço pede 5 milhões de dólares por 70% do passe Só que aquela coisa das negociações O Inter ofereceu 3, o São Lourenço pediu 5 e o Inter disse que estava fora do negócio O pessoal da Revista Colorado conseguiu contato com o empresário do Martegani que revelou que o Inter está de volta no negócio Então o que eu faço de leitura? O Inter tentou, o São Lourenço recusou e aí vão tentar chegar no meio termo a partir de um recuo estratégico do Inter e claro, de uma pressão do empresário e do jogador para liberar o atleta Afinal, ele tem o desejo, pelo que se sabe, de ver jogar no estádio Beira Rio disputar a Libertadores da América pelo Colorado É uma situação que está em andamento Não sei se vai dar negócio, se é algo avançado mas o Inter tenta finalizar essa contratação Por que o Martegani? O Inter entende que precisa de um segundo homem de meio campo onde está jogando o Depena O Depena está caindo de rendimento na visão do clube muito por estar jogando fora de função O melhor momento do Depena no Inter é com o primeiro volante seja ele ou em especial, quando foi o Gabriel Johnny ao lado do Gabriel e o Depena como um terceiro homem no lugar do Maurício Então muitas vezes até o Depena foi um cara a jogar mais avançado Então vamos ver se o Depena retorna a este nível Então o Martegani chegaria para ser esse segundo homem de meio campo um jogador de 1,85 passadas largas, um cara de bom chute de média distância um jogador que o Inter hoje talvez não tenha dentro do seu grupo um jogador com características parecidas Claro, vai chegar o Arangues lá em julho o Inter está fazendo algumas movimentações importantes mas fiquem de olho e a gente vai atualizando vocês em relação a este atleta Quem vai chegar certamente é Gustavo Campanharo volante de 30 anos vai fazer 31 Perdão, agora no dia 4 de abril faz aniversário junto com o clube, o Campanharo e ele vai chegar porque ontem o Kaiser Sport, que é o clube onde ele estava anunciou a rescisão de contrato e para quem gosta dessas coisas os torcedores, o Kaiser Sport na rede social lamentando muito a saída dele foi um jogador que se tornou capitão da equipe lá durante essas quatro temporadas onde ele esteve na Turquia jogador que virou quase um camisa 5 é um dos líderes de desarmes da Liga Turca começou como camisa delas no Juventude na Chapecoense também era mais um cara avançado parece ter se encontrado na carreira como um primeiro volante jogador de muita intensidade, de antecipação e de desarmes é bem o que o Inter está procurando o primeiro volante o Inter aposta muito neste jogador mas é um destaque aqui o Pedro Henrique foi parceiro dele no Kaiser Sport e foi consultado sobre esta contratação e deu o aval total jogador que vim para acrescentar no time do Internacional então chega na quinta-feira a princípio conseguiu a rescisão ontem agora está organizando a sua mudança para Porto Alegre afinal são quatro anos de Turquia ele vem com a esposa e dois filhos pequenos então vai demorar um pouquinho não tem chance dele chegar para jogar na quinta-feira na terça-feira, perdão contra o Independiente Medellín estreia pode acontecer contra o CSA na Copa do Brasil jogo ainda com data indefinida pela CBF mas é no outro meio de semana sem ser esse que tem o jogo do Inter contra a equipe do Independiente Medellín da Colômbia pela Copa Libertadores da América beleza? Inter e Store Beira Rio não tem jogo do Inter mas as lojas estão abertas todos os dias das dez da manhã até as seis da tarde tanto que é ir lá personalizar o teu manto deixar o manto igual os jogadores da Libertadores camisas oficiais camisas de passeio camisas de treino camisas licenciadas e retrô você encontra na Inter e Store Beira Rio então vou deixar o link dou o WhatsApp deles na descrição aqui do vídeo para que você possa conversar ver quais são os produtos que eles têm por lá e eles enviam para todo o Brasil se tu não tem condições de dar aquela passadinha na Inter e Store combinado? então passa lá e garante teu produto licenciado do Clube do Povo combinado? para a gente fechar eu quero falar sobre Jean Dias o MEI atacante atacante de lado de Campo do Caxias infernizou a vida do Internacional nas duas semifinais jogo aqui no Beira Rio ele dá assistência para o gol do Heron faz o gol de pênalti em Caxias ele faz a jogada do gol contra do Gabriel Mercado e é um jogador que aparentemente segundo o Luiz Carlos Reck está na mira do Internacional 32 anos jogador que não me encanta não me agrada muito mas de qualquer forma é um cara bastante rodado no futebol Veranópolis Goiânia Nova Prata São Luiz Metropolitano Brusque São Caetano 15 de Piracicaba Criciúma Manaus e o Caxias duas vezes jogou por lá nessa temporada é o principal destaque dele 3 gols e 5 assistências em 12 jogos dentro do Campeonato Gaúcho vai estar no time do Caxias nessa grande final do Campeonato Gaúcho que começa hoje e o Inter descarta pelo menos essa contratação mas a direção do Caxias disse que foi procurada então vamos ver o que acontece jogador de lado poderia ser um reforço do Internacional deixa tua opinião sobre isso e não esquece de te inscrever no canal pra ficar por dentro já disse que essa semana vai ser movimentada então não deixa de te inscrever mas já andias então 32 anos vamos ficar de olho nessa situação que também está circulando nos bastidores combinado? KTO.com como eu disse hoje tem final do Campeonato Gaúcho o Grêmio e Caxias já lasquei lá o meu palpite e empate pra mim empata o jogo hoje lá na Serra Gaúcha o Grêmio desfalcado então o Grêmio empata nessa decisão mas o meu palpite principal é vitória do Fluminense na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo acho que o Diniz vai levar esse Campeonato Carioca em cima do Vitor Pereira tem outros jogos também tem o próprio Independiente Medellín hoje em campo contra o Tolima o adversário do Inter na fase de grupos da Libertadores na terça-feira joga hoje em casa então pra quem quiser ficar de olho pode palpitar inclusive na KTO KTO.com tem América Mineiro e Atlético Mineiro decisões pelo Brasil então não deixa de palpitar KTO.com se tu não te registrou lá ainda o cupom é colar pra garantir 20% de freebet no teu primeiro depósito feito? aquele abraço tamo junto e a gente se vê fui!